Ok? 24 de dezembro a 31 de dezembro, pontuação turbo. Beleza? A promoção com a anuidade vitalícia termina dia 30 de novembro. Tá certo? Então tem duas promoções acontecendo ao mesmo tempo para o Black. Então não confundam as datas para não ter problema. Bem, como vocês sabem, muita gente ainda tem dúvidas referente aos cartões do Bradesco que está acontecendo uma jogada fenomenal aí aos cartões Bradesco para que o cliente tenha a isenção vitalícia. Vamos direto lá para a gente poder já trazer a informação? Desses cartões do Bradesco. Vamos lá. O cartão Bradesco Visa Signature, ele tem aí consigo agora o limite mínimo para cada cartão. Então o limite mínimo para o Visa Signature é 5.400 e o limite mínimo para o America Express Gold Card seria de 5.400. No entanto, pessoal, quando acontece um upgrade de cartão, por exemplo, o cartão Green tem 1.500 de limite. E eu dou upgrade nesse cartão para o Gold, pode acontecer do upgrade ser o mesmo limite para o Amex Gold. Por isso que vocês vão ver muitos clientes falando que meu limite do Amex Gold é 2.000 reais. É 3.000 reais porque ele fez o upgrade ou foi aprovado com risco muito alto. Então, só para você ficar ciente que existe o limite mínimo, tá? Existe o limite mínimo e esse limite mínimo tem que ser respeitado. No entanto, existe casos que vai acontecer inferior ao limite mínimo, tá? O Visa Signature e o America Express Gold Card, o limite mínimo é 5.400. Para você isentar a anuidade desse cartão, o Visa Signature e o Amex Gold, você precisa gastar 2.000 reais em até 90 dias, tá? 2.000 reais em até 90 dias. Isso quer dizer que se você gastar no primeiro mês 2.000 reais, bateu a meta, tá? Acabou o BO. Só mandar bala aí e arrepiar, tá? Se você não tem condições de gastar 2.000 reais, mas tem dinheiro guardado e quer levar para o Bradesco, 50.000 reais, você isenta a anuidade desses dois cartões através de investimento. 50.000 reais também, tá? Mas, se você quer um cartão melhor, o Mastercard Black do Bradesco, pontua 1.8 por dólar gasto. E o Mastercard Black do Bradesco tem o limite mínimo de 10.000 reais, tá? Limite mínimo do Black do Bradesco, 10.000 reais. Isenta a anuidade, se você gastar em até 90 dias, 3.000 reais. Gastou 3.000 reais, você isenta a anuidade do Black. Ou, levando os 50.000, você isenta a anuidade do Black do Bradesco também, tá? Que são esses cartões que estão aqui na mesa. Se você quiser o Visa Infinity, o Visa Infinity tem 2 pontos por dólar gasto. E o Visa Infinity isenta também, através de 90 dias de gastos, até 90 dias, 3.000 reais, 3.000 isenta o Visa Infinity, tá? Tem 4 acessos no Dragon Pass. Bem, vamos saber a pontuação de cada cartão. O Visa Infinity pontua 1 ponto por dólar gasto varejo e no Prime 1.5. O Amex Gold pontua 1.5 e 1.8 internacional. O Black pontua 1.8. No entanto, o Black participa de duas campanhas. Preste atenção no que eu vou falar aqui, para que vocês não se confundam, tá? Não se confundam. O Mastercard Black do Bradesco, esse cartão aqui, esse cartão aqui, ele tem duas versões, o varejo e o Prime. Tanto no Prime quanto no varejo, a pontuação é 1.8 por dólar gasto. No entanto, do dia 24 de outubro a 31 de dezembro, o cliente que usar esse cartão, ele vai pontuar 2 pontos por dólar gasto nacional e 3 pontos por dólar gasto internacional. Quando acabar a promoção, ele volta para 1.8. Porém, ele também participa da promoção vitalícia, anuidade permanente isenta. Se você contratar esse cartão e bater a meta no período de 90 dias, então você teria a isenção vitalícia desse cartão. Se você receber esse cartão esse mês e gastar nele a partir de agora, você vai pontuar 2 pontos nacional. Se for fora do Brasil, 3 pontos. E até 31 de dezembro. A promoção dos cartões Bradesco com anuidade vitalícia acaba dia 30 de novembro. Então, ó, só para você entender. A promoção do Black vai até 31 de dezembro com a pontuação Turbo. Ok? 24 de dezembro a 31 de dezembro, pontuação Turbo. Beleza? A promoção com anuidade vitalícia termina dia 30 de novembro. Tá certo? Então, tem duas promoções acontecendo ao mesmo tempo para o Black. Então, não confundam as datas para não ter problema. Anuidade vitalícia de todos os cartões até 30 de novembro. Anuidade Turbo, a pontuação Turbo do cartão Black até 31 de dezembro. Lembrando que, se você contratar esses cartões do Bradesco, esses quatro cartões, e você colocar um cartão adicional junto, você isenta a anuidade vitalícia do titular e dos adicionais, desde que você respeite o valor mínimo de gastos em até 90 dias, ou investimentos na plataforma de investimentos Bradesco. Então, se você pedir um cartão de crédito do Bradesco, qualquer um desses quatro cartões, e juntamente no site, você pedir o cartão adicional, você vai ter a isenção vitalícia dos dois cartões, dos dois cartões, se você quiser ter um adicional. Lembrando que o adicional não precisa gastar para isentar. Se a fatura fechar R$ 2.000 no Signature ou no Amex Gold, os dois cartões do titular e o adicional estão isentos para sempre. Se o Mastercard Black Visa Infinite gastou R$ 3.000 em até 90 dias, pediu um adicional junto, bateu a meta, os dois cartões do Black e do Infinity, titular e adicionais, estão isentos para sempre. Então, é uma jogada legal que você vai ter aí. Então, vamos ler aqui juntos. Vamos ler aqui juntos. Vamos lá. A isenção de um ano. Necessário acumular R$ 3.000 em compras até 90 dias. Da emissão ou investimentos a partir de R$ 50.000. Principais condições que valem para o cartão. São elegíveis apenas clientes que não possuem cartão de crédito ou efetuar o cancelamento a mais de seis meses. Oferta exclusiva para a venda de um cartão titular ou cartão titular mais um cartão adicional, desde que emitidos na mesma proposta. Foi o que eu falei para vocês. Preencher uma proposta, pedir um cartão adicional, estão isentos para sempre o titular e o adicional. Vamos continuar lendo. Após o prazo de 90 dias da emissão, caso não seja realizado o desbloqueio ou gasto, o cartão poderá ser cancelado. Promoção até dia 30 de novembro deste ano agora. Então, de novo. Se você quiser pegar um cartão titular e juntamente da proposta que eu vou mostrar para vocês aqui agora, colocar um adicional, bateu a meta, o titular e o adicional estão isentos para sempre. O adicional não precisa comprar, tá certo? Se você pegou o cartão e você gastou na fatura, fechou lá, R$ 2.000 no Visa Signature ou Visa Infinity, isenta para sempre, tá? O Black Infinity gastou R$ 3.000 em até 90 dias, isenta para sempre o titular e adicional, tá certo? O Black Infinity gastou R$ 3.000 em até 90 dias,